O abandono e a violência que cercam o setor comercial sul há anos fizeram com que o lugar ganhasse fama de local inseguro e mal frequentado. Status considerado injusto por muita gente que trabalha ou acredita que a área é um berço cultural. Foi pensando em resgatar e fortalecer essas raízes que organizadores do carnaval no parque decidiram criar um espaço para homenagear o setor. Veja só na reportagem. O setor comercial sul é uma das áreas mais antigas e tradicionais do centro de Brasília. Aqui o ritmo parece estar sempre acelerado. As pessoas vêm e vão o tempo todo sem parar. Mas de algum tempo para cá o local ganhou uma fama ruim de violento, abandonado e dominado pelo tráfico de drogas. O que fez com que muitos deixassem de apreciar a região. Atualmente está bem largado, bem jogado as traças. Eu acho um setor muito perigoso também. Mesmo assim, muita gente olha o setor comercial com carinho. É um lugar que é bom para andar, para descontrair, para conhecer pessoas. É um lugar que tem muita comida também. Tem muitos lugares para você conhecer. Gosto, com certeza. Aqui a gente resolve muita coisa. Já trabalhei em empresas que estão instaladas aqui. Então, gosto do setor comercial. Tem boa refeição. Então, eu gosto muito do setor comercial. Esse grupo de amigos também encontrou no setor um lugar especial. Eles enxergaram aqui o local perfeito para um novo cenário cultural e criaram o coletivo labirinto. Isso é uma área super estratégica. A rodoviária está ali perto. O setor hoteleiro sul está ali perto. O parque da cidade está ali perto. Então, é uma área que precisa ser trabalhada. E o nosso objetivo sempre foi fazer com que as pessoas tenham prazer em frequentar esse espaço. E não como as pessoas enxergam que é um espaço só de ocupação. A ideia fez tanto sucesso que os eventos culturais no setor comercial sul passaram a ser frequentes. E vem mudando vidas e a cara da região. O projeto chamou a atenção dos organizadores do Carnaval no Parque, que decidiram homenagear o local na segunda edição da festa. Uma arena será montada dentro do Carnaval no Parque, com uma réplica do setor comercial sul para representar as manifestações culturais que acontecem por lá. É muito simbólico que um espaço como setor comercial sul seja representado em um evento como o Carnaval no Parque. Mostra que qualquer espaço tem potencial para exercer qualquer papel. Então, é simbolicamente legal, importante. E alimenta essa ideia de diversidade, que é o forte de Brasília. Brasília nasceu da diversidade e o Carnaval é o momento da diversidade. Dá aquele nervosismo bom, né? Que ela espera para ver o momento chegar, abrir a porta, ver o pessoal entrando. É diferente para nós, é sempre um desafio. A gente está sempre, evento é sempre desafio. Você está sempre enfrentando desafio. Você não sabe se vai chover, você não sabe como é que vai ser. O projeto é da arquiteto Thales Somesquita, que tem a responsabilidade de trazer o setor comercial sul para dentro do Carnaval no Parque. A ideia é essa, da gente, da pessoa, entrar nessa imersão do setor comercial sul. A gente está bem feliz com o resultado. A gente está fazendo esse prédio em construção mesmo, o setor comercial sul. Se abortando umas fachadas bem típicas lá, que é do Lelé, do arquiteto. E está ficando bem legal. Acho que o resultado vai ficar interessante para quem vier. Essa será a segunda edição da festa. Além da réplica do setor comercial sul, o público ainda vai poder curtir atrações, como o DJ Alok, MC Kevinho, Rebola, 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 que o Kevinho gosta! Os Baulele, Salvo, Simone e Simaria, deixando avião. Faz o X, o que a noite vai ser. Faz o X, o que, faz o X, o que. Legal, informações e ingressos você encontra no site carnavalnoparque.com.br. A gente fica por aqui. Tenha uma boa tarde. O Bando Cidade, primeira edição, volta amanhã ao meio-dia e meia. Tchau!